Antes que você passar para o vídeo, eu tenho um recado rapidinho para você. Se você quiser ser informado das novidades do canal, horário de live, conteúdos, etc., é só você mandar um WhatsApp para esse número aqui, 981-807661, manda uma mensagem. Quero ficar sabendo das novidades, que toda vez que tiver uma novidade, eu mando para você. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, se você quiser conhecer os cursos gratuitos, gratuitos, não tem nada pago com relação a esses cursos aqui, tá? Ah, professor, quero conhecer os cursos gratuitos. Bom, é o seguinte, é só você entrar aqui, bit.ly barra helpgrátis. bit.ly barra helpgrátis. Esse link aqui vai te mandar direto para a página de cursos gratuitos. Ou você entra no site lá e vê lá que vai ter uma área de cursos gratuitos. Olha só o que acontece quando você acessar lá. Cursos gratuitos, introdução a pré-cálculo, introdução a derivadas, introdução a limites. É só você clicar aqui, vai abrir uma telinha e você coloca o seu e-mail e nome. Põe o e-mail certo, camarada. Põe o e-mail certo. Se você colocar o e-mail errado, você não vai receber o acesso ao curso gratuito. E aí, para você baixar a lista de exercícios com resposta do curso gratuito, é só você mandar um WhatsApp. Minha galera vai mandar a lista para você com resposta. São cursos introdutórios, mas que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana nesse curso de pré-cálculo, de limites e de derivadas. Um abraço, vamos para o vídeo agora. Fui! Olá, Helper! Professor Denis da área. E hoje eu quero falar um pouquinho de política com você. Política e matemática. Política e probabilidade, tá? Muito mais matemática do que política. E eu vou dizer para você o porquê que a sua pesquisa de boca diurna, aquela pesquisa que você faz com seus amigos, quem vai ganhar, Bolsonaro ou Haddad, está tudo errado e você pode jogar ela no lixo, que ela não serve para absolutamente nada. Hoje é sábado, 27 de outubro, aqui eu estou olhando o relógio, 10h45 da manhã, tá? E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi umas mensagens em um grupo onde uma pessoa colocou uma pesquisa que ela fez no Facebook onde o candidato do PT, acho que era do PT, tinha maior chance de ganhar do que o candidato do PSL, que é o Jair Bolsonaro. E uma outra pessoa rebateu com uma imagem de uma outra pesquisa feita no Facebook, dizendo que não, que o Bolsonaro tinha muito mais chances de ganhar do que o Haddad, tá? Não importa, aqui eu não estou para discutir política, democracia é democracia, se você quiser escolher o 13, você escolhe, se você quiser escolher o 17, você escolhe e você tem que respeitar a posição de cada um. Isso que funciona e aqui não há discussão, não é essa. A questão é que, se você fez alguma dessas pesquisas, ou se você acredita em alguma dessas pesquisas, você está fazendo uma tremenda cagada, porque ela não serve para nada. É, professor, mas por que não serve para nada? A pessoa foi lá por livre e espontânea vontade e escolheu o fulano ou o beltrano, como não tanto... Cara, para, para agora e vem comigo, vem comigo. Pensa o seguinte, o que é uma pesquisa? O que é probabilidade? Probabilidade é você estimar uma provável chance de algo acontecer. Você não tem certeza de nada, é uma chance. Qual é a chance do fulano ganhar? Qual é a chance do beltrano ganhar? É isso que você está fazendo. Você está fazendo uma estimativa, não tem certeza de absolutamente nada, tá? Entenda isso, probabilidade é uma chance. Você calcula a probabilidade e a chance de algo ocorrer. Beleza. Quando eu vou fazer uma pesquisa com os eleitores, eu preciso pegar todo tipo de pessoa que está envolvido naquilo. Eu tenho pessoas pobres, eu tenho pessoas ricas, eu tenho pessoas que têm telefone, eu tenho pessoas que não têm telefone, eu tenho pessoas que têm internet, eu tenho pessoas que não têm internet, tem empresários e tem empregados. Se eu for lá só num grupo de empresários e faço uma pesquisa só com eles, eu vou colher um resultado que não é real. O povo brasileiro tem vários, vários tipos de perfis, certo? E o que acontece quando você faz uma pesquisa no Facebook? É lógico que vai dar errado, mas é certeza absoluta que vai dar errado. Se no meu Facebook eu posto coisas relacionadas ao PT constantemente, eu tenho uns amiguinhos meus que são bem ligados ao PT e tem uma meia dúzia que não gostam do PT, mas me suportam, tô supondo, tô supondo, tá? A mesma coisa acontece se você for do bolsominion, você é um bolsominion, você fica postando o tempo todo coisa do Bolsonaro. Você vai estar próximo, o que vai estar próximo de você? Pessoas, bolsominions também, um monte de bolsominionzinhos, certo? E um ou outro que é de outro partido que suporta você e aí ainda consegue te aguentar, digamos assim. Quando você fizer essa pesquisa, se você for do 13, vai ter muito mais pessoas do 13 que vão votar a favor do 13 e a sua pesquisa vai estar favorável ao 13. Se você for do 17, a sua pesquisa vai estar favorável ao 17. Então não tem nada de confiança, não é absolutamente nada, você não pode confiar em nada disso aí. Além disso, como eu disse, tem um monte de pessoas que não usam o Facebook. Se as pessoas são mais ricas ou são mais pobres. Os mais pobres têm mais chance de votar no 13 ou no 17. E a mesma coisa se eu fizesse uma pesquisa por telefone. Todo mundo tem telefone? Todo mundo tem WhatsApp? Eu preciso pegar um pouco de cada público. Eu tenho que ir lá no sertão e ver o que o cara do sertão ele acha. Eu tenho que ir lá na metrópole e ver o que o cara da metrópole acha. Mas eu tenho esse cara que é funcionário e tenho esse cara que é empresário. Então, meu amigo, a sua pesquisa não vale pra nada. Amanhã é o dia da eleição. Escolha aquele que você acha que é melhor e que dê tudo certo pra todos nós. Um abraço e te encontro no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!